Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre terapia neural. Você já ouviu falar sobre terapia neural? Pois bem, estou aqui hoje com esse especialista, Dr. Joel Alves, ele é cirurgião dentista e terapeuta neural, que vai explicar um pouquinho sobre essa beleza que é a terapia neural, porque quando eu conheci eu já fiquei apaixonada e faço, sempre que eu tenho oportunidade estou fazendo. E além de tudo, assim, além de estar apaixonada, além de gostar e fazer, é uma prática e uma prática que tem sido muito difundida aqui no Brasil recentemente, conhecida em vários países, nasceu lá na Alemanha, Estados Unidos, Canadá, na Europa toda, tem vários países que também fazem e atuam com a terapia neural, aqui na América do Sul, Argentina, México, em vários lugares já tem grandes especialistas lidando com terapia neural. Então, você precisa conhecer um pouquinho, por isso que eu convidei o Dr. Joel, que é também docente do Nepuga, estará conosco num curso maravilhoso sobre terapia neural, que você vai poder assistir aí da sua casa, aprender bastante, poderá também fazer as práticas depois conosco em nossas clínicas com o Dr. Joel e toda a equipe preparada para você. Então, vou deixar o Dr. Joel falar um pouquinho sobre a terapia neural. Então, ele vai... Como se define, Joel? Se apresenta, lógico, fala aqui com o nosso público, que o nosso público quer te conhecer também e depois define para a gente o que é a terapia neural e a tua experiência na terapia neural todos esses anos. Ok. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar com você aí em casa, com a doutora Ana Carolina Pulga. Obrigado pela oportunidade. Nós estávamos trabalhando juntos agora. Nós estamos fazendo uma parceria muito legal. Nós estamos trazendo a terapia neural também para o Nepuga e as pessoas vão amar o curso que a gente está fazendo com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto gosto. Então, a terapia neural é uma prática muito interessante, uma prática médica normalmente realizada, parte de injetáveis por pessoas que tenham formação de especialidades médicas, como fisioterapeutas, como biomédicos, como dentistas, como os próprios médicos, como enfermeiros e como também farmacêuticos. E esse team, essa plena de profissionais pode realizar a terapia neural, que nada mais é do que uma terapia de regulação. Ela regula o sistema nervoso autonômico, que é o elemento que, em última análise, o sistema nervoso autonômico, ele permite com que haja a consciência da totalidade. 5% do que a senhora faz, doutora, é consciente. Então, você pega um copo, bebe uma água conscientemente. 95% é feito por resposta de subconsciente com atuação do sistema nervoso autonômico. Como assim? Por exemplo, o nosso cameraman está ali sentado, ele está me olhando e ele não sabe quantas vezes ele piscou durante um minuto. Mas o sistema nervoso autonômico regulou isso. Ele comeu uma pizza agora há pouco e essa pizza está sendo digerida. Uma pizza de atum com alite está sendo digerida e essa digestão também é o sistema nervoso autonômico que vai fazer com que haja regulação. Um vento passa e você tem um erissar de pelos no sistema nervoso autonômico. Você não quer nada disso, você não quer digerir, você não quer respirar, você não quer piscar. Mas tudo é regulado pelo sistema nervoso autonômico e essa regulação do sistema nervoso autonômico, quando esse sistema desregula, ocorre as doenças. A terapia neural, então, é uma terapia de regulação do sistema. Se fosse me perguntar uma pessoa leiga, perguntasse como funciona a terapia neural, eu daria o seguinte exemplo. Existem na sua casa vários eletrodomésticos, existem batedeira, televisão, TV, micro-ondas, existem várias coisas, todas funcionando e bem, de altíssima qualidade. Se você tirar a eletricidade, não passa de sucata. Então, a terapia neural, em última análise, é a eletricidade do sistema nervoso autonômico e essa eletricidade, fazendo com que todo o nosso corpo funcione regularmente. E como nós temos possibilidades de, nesse sistema nervoso autonômico, termos uma resposta de regulação, a gente consegue colocá-lo no lugar com o neural terapêutico, a gente consegue fazer com que haja uma regulação desse sistema. Então, isso é fantástico, é como se a eletricidade chegasse e fizesse o seu trabalho de coordenar ou de permitir com que os outros sistemas funcionem. Isso é maravilhoso, né? E a gente percebe isso na prática mesmo, quando você começar a usar a terapia neural em você e até mesmo nos seus pacientes, você vai perceber a diferença que é o antes e o logo após, imediato, terapia neural. Incrível! E a gente sente mesmo isso, que muda, né? Parece que a energia do corpo vai ficando mais equilibrada, mais centrada, parece que tudo volta para o lugar, né? E algumas coisas que a gente nem percebe que estão, como o Dr. Joel falou aqui, sem eletricidade ou, de repente, sem o fora do lugar ou alguma coisa assim. Parece que as coisas vão se encaixando, melhorando e realmente é um resultado surpreendente. Acho que as pessoas que passam pela terapia neural podem falar disso, assim, com muita certeza, né? Com muita propriedade. Com muita propriedade. E a terapia neural, ela está, ela é reconhecida também como uma atuação, como um procedimento dentro da saúde integrativa. E eu gosto de falar saúde integrativa, porque não é prática integrativa apenas, é saúde integrativa. A saúde integrativa, ela é uma área onde todos os profissionais da saúde estão atuando com procedimentos dentro, procedimentos integrativos para poder restabelecer a saúde do paciente, prevenção, restabelecimento e através dessas práticas que é diferente da prática integrativa. De que você me explicou bastante bem sobre isso, eu gostaria que você explicasse também a prática, a diferença dessa prática integrativa, da saúde integrativa e onde a terapia neural se encaixa na saúde integrativa. Perfeito. Bom, as PICs ou práticas integrativas, elas são coordenadas normalmente pelo SUS, pelo Ministério da Saúde e as práticas integrativas podem ser feitas até mesmo por leigos. Por exemplo, o REI, que é uma prática integrativa e pode ser feita para pessoas sem formação na parte de saúde. Aplicações de ozônio, por exemplo, em questões de utilização retal, também é uma prática que pode ser feita para qualquer pessoa, não tem problema nenhum com a máquina de ozônio, um aplicador e aplicação retal. Então, várias dessas práticas integrativas, nessas práticas integrativas não há necessidade de que a pessoa tenha um diploma de especialidade médica. Então, PIC, prática integrativa de saúde. Bom, a saúde integrativa, como a doutora está falando, é um pouquinho diferente, porque na saúde integrativa nós utilizamos as práticas médicas, de especialidades médicas, como já foram citadas várias aqui, desde o início do programa, e essas práticas se unem de maneira que possam observar o ser humano holisticamente, observar o ser humano como um todo. Para vocês terem uma ideia, na odontologia existem pelo menos 15 de especialidades, e dessas 15 eu tenho três, eu consigo trabalhar com três, e não mais do que isso. A partir do momento que eu integro a odontologia dentro da saúde integrativa, nós fazemos com que o dentista, por exemplo, possa ser um elemento que possa ajudar os outros companheiros, as outras especialidades a entenderem melhor o ser humano, e não entender o ser humano na ponta de um dente, ou por causa de uma articulação a tempo no mandibular, mas entender o ser humano holisticamente como um todo. Eu vou dar um exemplo para vocês com relação a terapia neural. Paciente de 6 anos de idade, 7 anos de idade, um garotinho chega para mim, para que eu possa ver uma cárie no primeiro molar superior, do lado direito, cárie única, e grande. Uma cárie rampante, grande, única, em nenhum outro lugar ele tem cárie. Eu digo para a mãe assim, ou para o pai, observe que esse jovem vai desenvolver uma tendência, a resistência à insulina, ou seja, ele vai ser um diabético tipo 2, da adolescência para frente. Então isso faz com que o dentista enxergue que o pâncreas tem uma ligação meridional com o primeiro molar, e aquele pâncreas em sofrimento fez com que o dente sofresse uma cárie em demonstração ao profissional de que está havendo um problema. Não é apenas a cárie porque ele comeu açúcar só naquele dente. Ele deve ter enfiado, então, o açúcar só naquele dente. A questão é, a integração é entender como, por exemplo, o exemplo da odontologia, como o dentista poderia, nesse ponto, encaminhar o paciente a um médico, um endocrinologista, de maneira que fosse vista essa questão previamente da resistência à insulina, de maneira que o paciente tivesse um êxito no tratamento, e não daqui a 20, 30 anos, quando ele já estivesse com a síndrome metabólica desenvolvida, e no passado teve uma cárie que o dentista não fez a ligação. Quando se faz essa ligação, você integra práticas integrativas, perdão, a saúde integrativa é um elemento que tem que ser o futuro, já deveria ter sido passado, mas tem que ser o futuro da nossa medicina ocidental. Antigamente, houve um homem chamado Pierre Foucault, que separou a odontologia da medicina. Ele fez um grande desfavor, porque o dentista nunca vai saber os problemas que ele causou com suas restaurações amálgama e os seus problemas de canal no corpo do paciente. E o médico nunca vai entender como os dentes são importantes para essa cura. Essa aí, então, saúde integrativa é muito mais do que você está pensando, o que você já pensou ou leu por aí. Saúde integrativa é realmente olhar o paciente num todo, e não só por um profissional, por vários profissionais, e como o doutor Joel colocou, profissionais da área médica, são todos profissionais da saúde. Quando a gente fala área médica, isso é Anvisa. Anvisa já coloca lá, classificação, tudo que é da área médica envolve todos os profissionais que são biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, os médicos, fisioterapeutas, todos os farmacêuticos, todas essas profissões e outras que estão classificadas dentro da área médica. Então, que fique bem claro isso, porque é a integração de todos os profissionais que vai fazer, que vai ajudar. E esse olhar holístico com o paciente é que vai trazer uma melhora para o paciente, uma prevenção, e principalmente, como o doutor colocou, um futuro que poderia ter sido passado. A gente já poderia estar trabalhando dessa forma preventiva em relação a inúmeras questões, evitando inúmeras doenças, e o paciente não descobrir apenas com seus 30, 40, 50 anos, quando está lá, às vezes, entrando numa menopausa, ou está tendo uma síndrome metabólica avançada, e aí ele percebe, sendo que ele poderia ter prevenido. Então, existem muitos sinais que são observados tanto pelo dentista, como pelo farmacêutico, pelo biomédico, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, dentro da saúde integrativa, que é justamente para isso, para trabalhar a prevenção de doenças nesses pacientes. Perfeito. Então, acho muito interessante. E, do seu ponto de vista, doutor Joel, com toda a sua experiência que você já tem dentro da terapia neural, qual que é a importância, você já falou um pouquinho da importância, mas qual seria a importância da terapia neural na vida desses profissionais que hoje estão conhecendo a terapia neural? Perfeitamente. A importância da terapia neural, em primeiro lugar, é a diferenciação do profissional. O profissional entende essa visão mais holística, no sentido de que ele possa ajudar o seu paciente a não somente não desenvolver a doença, porque, na realidade, a terapia neural não trata a doença, trata o doente, mas que ele possa ter um melhor desenvolvimento da sua saúde, o profissional se diferencia. Então, fisioterapeutas que fazem terapia neural são assustadoramente fantásticos e eles trabalham em injeções em coluna, em disfunções somáticas em coluna de uma maneira que começam a, pela somatotopia, ou seja, pela ligação da coluna com o resto do organismo. Eles conseguem uma resposta muito mais positiva atuando juntamente com a terapia neural. Muito bem. Além da diferenciação, você tem acesso a mais pacientes. Então, hoje, como terapeuta neural, as pessoas me procuram não pela cirurgia de gingiva somente, que era uma coisa que eu trabalhava, porque a questão de mestrado e doutorado meu foi feita em cima da periodontia, da cirurgia de gingiva. Hoje, as pessoas me procuram também por diversos problemas outros, indicados até mesmo por médicos, problemas sistêmicos, muitas vezes bem interessantes, bem pesados, e eu consigo com isso uma resposta muito mais positiva. Ou seja, além da diferenciação profissional, a gente consegue também um número maior de pacientes, porque a gente tem convívio com pessoas que estão precisando de outros problemas que saem da boca. O terapeuta neural, no mundo todo, não é conhecido como somente o terapeuta, ele é médico de terapia neural, ele é dentista, ele é biomédico de terapia neural, ele é conhecido como terapeuta neural. Então, muitos médicos me mandam a terapia neural, por exemplo, para que eu faça terapia neural, em pacientes, por exemplo, que teve a colocação de ácido alurônico de um dermatologista, teve uma resposta inflamatória ruim, e a gente vai atuar na terapia neural de maneira que melhore a resposta inflamatória. Então, primeiro, a questão da diferenciação profissional. segundo, a ligação que a gente tem com outros pacientes indicados por colegas e de diversos pontos de vista. E, por último, a gente consegue com a terapia neural também abrir um leque, no sentido de que a gente possa conhecer mais sobre o ser humano, e não só sobre o ser humano, sobre a píssica que influencia o sistema nervoso autonômico, e está diretamente ligado com a questão do sistema imunológico, do sistema endocrinológico. Quando a gente entende isso, a gente passa a realmente falar do ser humano como um todo, e não somente entender o ser humano pela questão da doença, mas entender como ser humano. E é muito importante, como o doutor Joel disse, se trata o doente, não é a doença. Então, um organismo sadio, ele vai ter cada vez mais saúde. Então, aquela doença que está ali, está orada naquele organismo, ela vai sumir, porque o organismo agora está mais sadio. Mesma coisa, você vai jogar sementes numa terra infértil. O que pode crescer ali? Talvez nada, e se crescer, vai crescer o quê? Ervas daninhas. Agora, se a terra está fértil, está boa, está saudável, então a gente vai ter bons frutos ali. A mesma coisa, acho que é o organismo em relação à terapia neural. Quando você trata o paciente, ele vai ter respostas positivas, e vai ter todo esse reequilíbrio. Então, isso é, eu acho assim, fantástico, do meu ponto de vista, em relação à terapia neural, porque é algo que a gente tem percebido e pudemos. Todos vocês, você profissional da saúde que está me assistindo hoje, você pode estar usando essa terapia como algo para se diferenciar no mercado de trabalho, como algo para ter a mais na sua clínica, como benefício para o seu paciente, seja você esteta ou não. Às vezes você trabalha com fisioterapia de recuperação mesmo, você trabalha com outras áreas dentro da farmácia clínica, enfim. Tem tantas áreas dentro da odontologia, na enfermagem, o pessoal da enfermagem que trabalha com feridas, que trabalha com pós-operatório, home care. A gente, a terapia neural é fantástica, porque você vai estar atuando em pontos específicos daquele paciente que parece que é mágico, mas não é mágico, é sistema nervoso. Autonômico. Autonômico. E você vai perceber melhor, o paciente vai perceber, e o paciente começa a fazer terapia neural, incrível, não deixa de fazer terapia neural. Um ponto super importante é o olhar do profissional terapeuta neural, mas o que é terapeuta neural mesmo, porque às vezes a pessoa fala que faz terapia neural, mas só vai ali nos pontos gatilhos, coloca a procaína e pronto. Pelo menos com o doutor Joel, eu tive uma experiência, não só eu, mas aqui toda a equipe e muitas outras, de outras vezes também, porque eu já conheço o doutor Joel, já tenho tempo, o olhar do profissional em relação ao paciente. Então, sabe aquela coisa, o corpo fala, o terapeuta neural, ele olha o paciente, aí ele, por pequenas coisinhas, pequenos gestos, pequenas posições, ele já sabe o que está acontecendo com aquele paciente, e aí ele já começa uma anamnese, uma entrevista, é incrível isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, doutor Joel, porque eu considero isso um super diferencial, até mesmo, vou falar um pouquinho, né, do nosso curso, porque não é todo curso que ensina isso. Sem dúvida. Não é todo curso que mostra este lado da terapia neural, que é você conhecer mesmo o paciente. Alguns cursos, às vezes, até fala só mesmo da ação, da procaína, em pontos gatilhos e pronto, e mais nada. Queria que você explorasse um pouquinho, conversasse um pouquinho sobre isso com a gente. É bem interessante a sua colocação, doutora, porque, veja bem, a terapia neural foi criada na Alemanha pelos irmãos Hulnick, dois médicos, em 1925, e depois que eles colocaram um pouco de procaína na veia da irmã, procaína com cafeína, em pletol, da irmã deles, que sofria de uma enxaqueca incurável. Então, eles criam a terapia neural sem querer. Quando eles descobrem que a enxaqueca foi embora, eles eram médicos inteligentíssimos, eles dizem, poxa, nós descobrimos alguma coisa. E começaram a trabalhar de 1925 até 1940 com a questão da aplicação da terapia neural através da procaína. Procaína é um anestésico, criado em 1905 e utilizado, uma anestésia mais utilizada pela humanidade durante pelo menos 100 anos. Então, isso é bem interessante que seja dito, porque muitas pessoas confundem a procaína com uma anestésica, o cloridrato, com a procaína utilizada por algumas pessoas procaína benzoica, utilizada para rejuvenescimento. A gente está tratando da procaína cloridrato, da procaína que é o anestésico. Os irmãos de Hielner aqui descobriram que essa procaína, quanto mais diluída, ela conseguia um resultado melhor, porque estimulava, por hormose, o sistema nervoso autonômico. E o sistema nervoso autonômico, como nós abrimos o nosso diálogo aqui, foi a questão de ser o elemento que tem a consciência da totalidade. Se o sistema nervoso tem a consciência da totalidade, quando você trata o sistema nervoso, você está tratando a totalidade. Então, você não está tratando a doença, você está tratando o doente. Porque quando você trata o doente, todos nós, doutora, temos a capacidade de auto-eco-organização. Auto-eco-organizar-se é. Deus nos deu um posicionamento que, como seres humanos, nós podemos ter a saída, a cura para as nossas doenças. Essa anamnésia que a gente chama de história de vida normalmente está ligada ao seguinte. Todas as doenças humanas têm três origens básicas. Vamos colocar quase 100% delas têm três origens básicas. A primeira questão do trauma físico e do trauma também eletromagnético. Então, hoje, o celular, 5G, essas coisas são extremamente destrutivas para os humanos. E o trauma físico bateu de carro, quebrou, meu amigo. O sistema nervoso autonômico não vai funcionar direito. O segundo ponto, além do trauma físico e eletromagnético, está ligado, está ligado. As toxinas que existem com relação à petroquímica e à química, ou seja, você está em casa e tem uma pintura de uma parede, você está respirando aquela química e o DDT é colocado nos alimentos, ou seja, química e petroquímica são elementos que causam doenças. Então, recapitulando, o trauma físico e eletromagnético, toxinas da petroquímica e da química. E, por último, mente e pensamentos desarmoniosos. E o que eu tenho a observar na terapia neural? Pessoas que saem desse problema que a gente está tendo com relação à pandemia, ou o que você queira chamar, extremamente com perda dos seus sonhos. Tinha um negócio? Perdeu. Tinha um emprego? Perdeu. Tinha a possibilidade de crescer? Caiu. Então, mente e pensamentos desarmoniosos hoje adoecem. Sim. Não é perfeito? Sim. Então, como a gente vê isso em terapia neural? Para que isso ocorra, é necessário que haja um start. Para que a doença ocorra, a doença está aqui. É necessário que haja um start. Esse start que pode ter sido a morte de um parente, por exemplo, e isso a medicina e odontologia tradicionais, não se preocupam com isso. O médico vai tratar você. Seu pai morreu ontem ou há 20 anos, ele vai tratar você do mesmo jeito. Não há uma ligação entre a medicina e a píceque. Entre a odontologia e a píceque. Senta aí, abre a boca, pum, fez. Seu pai morre e você tem um trauma psicoemocional nesse ponto. Se não fizer o luto, em três meses, esse trauma vai se desenvolver, fazendo com que o seu sistema nervoso autonômico já comece a ter respostas. Em seis meses, se não houver o luto, você já começa a desenvolver sinais e sintomas. Então, por isso, para a terapia neural, quando você fala de um determinado sinal, sintoma, se pergunta entre seis meses e um ano, um ano e pouco antes, o que aconteceu. O que houve com você? Fez uma cirurgia? Teve uma cirurgia dentária? Morreu alguém da família? Você faliu? Você perdeu um negócio? Você se separou? Você teve um perigo de morte por assalto? Tudo isso aqui, todos esses traumas, são elementos que, sendo traumas físicos, sendo traumas físicos ou de cunho eletromagnético, sendo a questão de química ou petroquímica, de problemas de química ou petroquímica, ou mente e pensamentos desarmoniosos, vai fazer com que, nesse ponto, a doença se desenvolva. Então, ao invés de olhar com a medicina para o sinal e para o sintoma, a gente observa de onde tudo partiu, porque sabe-se hoje que esses traumas, nesses três níveis, conseguem fazer com que haja uma resposta física do corpo, nesse ponto. Então, a doença não passa a ser um elemento que, simplesmente, é um sinal, um sintoma que deve ser combatido, porque, felizmente, sinais e sintomas, muitas vezes, nos mostram as nossas deficiências, e as deficiências, muitas vezes, vêm desses traumas do passado, de um passado até recente ou não. Então, esse passado recente é capaz de formar a doença. E o passado também, mais antigo, como crianças que sofreram abuso, pessoas que tiveram pais que, sem noção, que tratavam a criança como se fosse um bagulho, uma coisa qualquer, traumas de infância com relação a sustos que ocorreram, tudo isso é revisto na terapia neural, de maneira que, apenas a questão psique, seja, apenas a questão psique, aliada a tudo o que aconteceu, seja somado, para que a gente chegue a uma conclusão acerca do que vai acontecer no tratamento das pessoas. É, a questão do elo fraco, todos nós temos um elo fraco, e já somos determinados geneticamente. Então, a gente tem aquela herança genética, a gente tem aquele gene que está lá silenciado, que talvez não vai se expressar a vida inteira, mas dependendo da alimentação, do estresse, um baque que você leva na vida, o tipo de, o estilo de vida que você tem mesmo, pode ser que esse elo fraco, e aquele gene que está silenciado, que faz parte desse elo fraco, comece a se desenvolver, a trazer uma doença, enfim, e a terapia neural, ela vai restabelecer, pelo que eu entendi, tudo isso, ela vai fazer o que talvez 10 anos de terapia faça. Estou falando isso porque eu já ouvi isso do doutor Joel, né, às vezes aqueles 10 anos de terapia, você se consultando, indo lá, tentando melhorar, tentando achar qual é aquele ponto que está te causando, a terapia neural, ela acelera isso na questão de ver o que foi esse baque que ativou esse higiene que estava silenciado quando a gente fala de doenças, né, e também o que agiu nesse elo fraco, se você prefere assim, então, e está ali desenvolvendo essa doença. E uma outra questão também que eu achei interessante, a cari, né, você vê, a gente desde pequeno vai em dentista, também vai em dentista, todo mundo vai em dentista, e o que o dentista faz? Olha e vai acusar aquele canal, aquela cari ou qualquer coisa que esteja acontecendo na boca, principalmente a sua alimentação e mais escovação de dente, ah, está escovando não aos dentes, é tão rápido, é tão simples, é tão único, né, tudo é escovação, a escovação de dentes não está boa, a escovação não está boa, está comendo muito doce, enfim, não olha mais a fundo e o interessante é que realmente a terapia neural olha mais a fundo, principalmente os dentistas, os dentistas e nós, eu sou biomédica, você que está aí, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, né, e outros funcionais da saúde podem também conhecer como você, na tua profissão e com o teu conhecimento adquirido lá na faculdade, na sua graduação, pode utilizar em benefício para esse paciente que está com você hoje, qual vai ser a tua visão, qual vai ser a tua atuação, tudo isso, o doutor Joel gravou e está certo, está assim, está bonitinho no nosso curso online de terapia neural, perfeito, onde ele vai estar mostrando vários tipos de procedimentos, vamos falar um pouquinho deles, procedimentos injetáveis, procedimentos com laser, fazendo procaína com laser, e diversos tipos de procedimentos e eu queria que você, doutor Joel, falasse um pouquinho sobre essa gama que tem de procedimentos com a terapia neural para que os profissionais entendam como eles estarão trabalhando com esses procedimentos. Muito bom, muito obrigado pela pergunta, doutora. A terapia neural se permite em uma gama de dispositivos que vão desde a mão, desde o encostar sobre o ponto de gatilho, por exemplo, até mesmo sobre um gama, até mesmo a aplicação da procaína que é um neuroterapêutico fantástico, ou mesmo a aplicação da procaína em laser, como por exemplo você vê aqui, temos um laser de baixa potência, extremamente baixa, um laser alemão, e ele tem um slot que quando eu coloco a procaína, essa bolinha aqui vai se transformar em uma linhazinha, e essa linhazinha já me mostra que há um lançar desse laser em qualquer ponto, que pode ser um meridiano de acupuntura, pode ser um gânglio, pode ser um dente, não importa, esse laser é um laser importante porque ele consegue fazer com que haja a luz carregando massa, a gente já dizia isso, as pessoas riram dele, a luz carrega massa, quando a luz carrega massa, nós temos a informação da procaína entrando no paciente sem injetáveis, tudo bem, existe a questão injetável que é bem interessante, vamos dizer assim, o injetável hoje seria padrão ouro, ainda é o injetável, mas os lasers chegaram para crianças, para velhinhos, para amígdalas que eu não consigo atingir, para a questão de pés, questão de gânglios que eu não consigo pegar, o laser tem uma penetrabilidade muito interessante com uma baixa potência, então, nós temos, por exemplo, no avião, eu estava lá sentado, vindo para cá, olhei para o lado e tinha uma moça com a dor, aí eu falei, ela pediu um analgésico, ela não aguentava mais, perguntei, o que houve? Ela, eu estou com uma dor nesse dente aqui, terceiro molar, eu falei, olhei e vi que era uma perecononarite, perecononarite, por exemplo, senhora, ou seja, o capuz sobre o terceiro molar que está querendo, o ciso está querendo nascer e não consegue, embaixo daquele capuz acumula placa, tem uma inflamação, etc. Então, do mesmo lado desse local, nós peguei o dedo, não tinha nada, não tinha nem procaína e fiz no gânglio estrelado uma massagem no sentido horário. O gânglio estrelado é o gânglio que produz toda a resposta, como a gente chama, de resposta simpática, a resposta que prepara para a fuga. Então, todas as dores dentárias, todas as coisas que estão além no sentido dentário, no sentido da gengiva, passam pelo sistema nervoso simpático. Com o relaxamento do sistema nervoso simpático, simplesmente a moça dormiu a viagem inteira. Quando descemos para pegar as balas, ela agradeceu e disse, doutor, eu fiquei maravilhada, porque com o dedo o senhor conseguiu tirar minha dor? Sim, tem que conhecer um pouquinho, normalmente mais velhos conhecem isso. Aí, eu falei para ela, vá ao seu dentista para fazer o capuz, mas tirou da fase aguda com o dedo em terapia neural. Isso não é milagre, isso é um simples conhecimento que existe um gânglio aqui. O mesmo gânglio pode ser acessado com laser. O mesmo gânglio pode ser acessado com a procaína em química. Então, nós temos várias possibilidades na terapia neural. Isso faz com que, por exemplo, na Espanha, a terapia neural são médicos, dentistas e enfermeiros. No Canadá, são médicos, dentistas e veterinários. Aqui no Brasil, a gente se permite pela questão de laser, pela questão de outras possibilidades, médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, farmacêuticos, enfermeiros, e também está faltando um, médicos, dentistas, enfermeiros e fisioterapeutas, perfeito, de maneira que nós tenhamos as possibilidades dessa saúde integrativa ser espalhada por todas as pessoas que são da área de saúde. Alguns médicos, alguns dentistas acham. No México, por exemplo, tem alguns médicos que acham que dentista não deveria fazer. Isso é vaidade. Fogueira de vaidade é só ligar o fogo, querido. Liga o fogo e queima. Porque não há vaidade no tratamento, porque não sou eu quem curou a mulher. Foi ela que se auto-eco organizou, auto-cura, nasce com cada ser humano. Cada ser humano tem a possibilidade de fazer auto-cura. Então, não fui eu quem curei ninguém. Simplesmente. Ou não fui eu quem curou ninguém. Simplesmente auto-eco organização. Isso pode ser feito por quantos fisioterapeutas maravilhosos que eu vejo no Brasil todo. No Piauí, o doutor Azéz é incrível. Aqui no Rio de Janeiro, ou lá no Rio de Janeiro, a gente tem o Sérgio Henrique, que é um gênero da terapia neural. E melhor que muita gente que eu conheço que tira onda dizendo que a terapia neural é só médica, é só de não sei quem. Não. Ela é da parte médica, da saúde integrativa. Ela pertence à saúde integrativa porque a ideia é integrar e não desintegrar. Chega de dizer que eu sou Y ou eu sou Z. Eu sou Y e Z. Nós somos integrados nesse ponto. Isso é fantástico, né? Porque é justamente isso que a gente quer, trazendo também a terapia neural para dentro da saúde integrativa, fazendo isso mesmo, essa integração de profissionais e também olhando o paciente de uma forma integrativa. Então, olha só, integrativa está para as duas situações. E é fantástico. Espero que você esteja gostando bastante aqui da nossa entrevista. Eu estou amando. Deixa o seu comentário. Você que está assistindo também. Eu também estou amando, gente. Eu não queria acabar essa entrevista hoje, não. Mas antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe um comentário também. Um comentário, pode ser até um comentário do que você achou da entrevista, um comentário sobre o que você quer saber de terapia neural, porque a gente vai estar lendo. A gente vai estar lendo e a gente vai estar respondendo. E responda, porque parece que agora no YouTube, se você não deixar um comentário, você não vai ser avisado. Então, liga o sininho, deixe o comentário, dá like, se inscreva, tudo isso, que você aí já assistiu o YouTube e você já sabe, né? Eu estou aqui treinando para poder falar tudo bonitinho aí para você. Bom, tem muitas outras perguntas, mas eu acho que hoje o nosso tempo está se esgotando aqui. Mas uma pergunta que não podemos deixar de fazer. Quanto que um profissional, duas, aliás. Primeiro, é quem pode fazer o curso de terapia neural e se terapia neural é aplicada na estética? Perfeito. Adoraria que ele explicasse porque a gente já vai falar de terapia neural em imunização facial, mas eu quero que o Dr. Joel fale aqui com você antes. Então, primeiro, quem pode fazer o curso e se ela pode ser usada na estética também? Perfeito. Quem pode fazer o curso de terapia neural são aqueles profissionais da área de saúde que nós já citamos aqui. É bem interessante. agora, como se utilizar na estética? A minha formação é de odontologia, passa pela gengiva e eu sempre fiz cirurgia estética de gengiva. Depois, eu fiz a formação em terapia neural e fizemos a formação também em uma especialidade em odontologia que se chama harmonização orofacial. Ou seja, nós ministramos a aula de harmonização aqui no Nepuga. Você tem excelentes professores, inclusive gente da minha equipe que trabalha com você. nós trocamos essas figurinhas que é fantástico e harmonização orofacial é base do sistema do Nepuga também. Ou harmonização facial como vocês chamam que não tem hora que o dentista chama de hora. É hora do dentista. Sem hora é para os outros. Isso, sem dúvida. Muito bem. Para você ter uma ideia, três possibilidades interessantíssimas da terapia neural em harmonização facial. Primeiro, quaisquer procedimentos em harmonização facial causam inflamação. Inflamação pesada. A resposta de face é uma das respostas inflamatórias mais pesadas que existem. Porque há uma necessidade da drenagem dessas respostas ou dessa agressividade. Ainda que seja pouco invasivo, o mínimo invasivo causa agressão na face. E muitas vezes esse paciente já vem de outros problemas que fazem com que ele se torne mais inflamado. Como a terapia neural ajuda? Perfeito. Em primeiro lugar, a procaína faz com que na presença da procaína o sistema nervoso ou melhor, o sistema linfático ele limpa a linfa de todas as toxinas. Não me perguntem porque é um trabalho de Klingardt perdão, um americano Klingardt. Ele fez um trabalho mostrando que na presença da procaína se limpa o sistema linfático. Então, primeira coisa, chegou o paciente, a gente vai nosso presinho ou quem faz terapia neural ou quem usa terapia neural utiliza a terapia neural para fins de harmonização facial. Um espelhinho de procaína na amígdala já limpa a amígdala já deixa a amígdala menor. Com isso, você já tem uma capacidade melhor de drenagem de qualquer coisa que você vai fazer até mesmo a colocação de um preenchedor em lábio. Segundo, a procaína ela é um excelente anti-inflamatório porque com a resposta que você vai ter eu tenho simpaticotonia parasimpaticotonia. Quando você, o simpático ele trabalha com luta e fuga e quando você estimula a resposta da harmonização facial normalmente é uma agressão. O simpático sobe. Com isso a inflamação. A inflamação é simpática. Quando você aplica o neurótico terapêutico o simpático relaxa e com isso o nível de inflamação local também diminui. Terceiro, quando você faz a amígdala faz o seu trabalho e após o seu trabalho você aplica a procaína. No local próximo ao local você consegue uma anti-inflamação excelente. Quando você aplica a procaína submandibular como a gente estava vendo ali no ponto na nepoguete não é isso? A gente faz submental submandibular e em Econ externo preíduo mastoideu há uma drenagem direto desse linfático de maneira que haja uma resposta positiva. E por último quando você aplica a procaína nas fáceas você faz a aplicação do neurótico terapêutico você tem uma coisa chamada prevenção da etipe do edema tardio o edema tardio persistente ele é prevenido com a aplicação da terapia neural nas fáceas então isso deu uma resposta interessante acerca de se a terapia neural pode ser usada para a estética e sim pode ser usada além de outros que nosso tempo não permite mas é uma próxima entrevista e agora a última perguntinha para a gente poder fechar aqui com chave de ouro depois falemos a finalização é quanto que se cobra doutor Joel por cada sessão como que funciona quantas sessões você precisa fazer se você trabalha com a parte de harmonização facial você pode incluir nas suas consultas em torno de 150 200 reais por consulta de terapia neural e muitas vezes você consegue a terapia neural depois da aplicação do seu preenchedor por exemplo uma semana depois 15 dias depois com isso você tem uma resposta anti-inflamatória maravilhosa e cobrou vamos dizer 450 reais a mais porque é muito diferente quando se aplica a terapia neural de quando não se aplica você pode trabalhar como um terapeuta neural também e os últimos casos terapia neural que eu atendi foram interessantes que é uma senhora totalmente sistema nervoso totalmente abaixo e eu fiz aplicação nela e ela disse assim essa consulta não tem preço eu falei tem infelizmente tem ou felizmente então você pode cobrar entre 150 a 300 reais no Rio de Janeiro por exemplo estou dando o exemplo do Rio e se é um caso mais grave a pessoa que tem condição é até 500 reais para consulta sem problema nenhum e a pessoa paga feliz que ela já veio de tantos médicos de tantos dentistas ela já veio de tanta gente que meteu a mão e não conseguiu que quando ela vê a melhora pelo sistema nervoso autonômico dá aquele levante ela paga prazerosamente a consulta então é uma variação nesse nível isso é bem interessante eu acho que agrega o profissional possibilidade de pela diferenciação ele também se apresentar diferenciado ao paciente permitindo que haja a cura desse paciente não tratando a doença mas tratando o doente e sem contar que isso fideliza muito o paciente porque um paciente que faz harmonização facial com você e recebe toda essa atenção pré e pós harmonização com terapia neural ele não vai te trocar por outro profissional qualquer de forma alguma ele vai fidelizar então é isso mesmo que a gente tem que pensar e tudo que vai que a gente puder trazer pra nossa clínica nosso consultório que vai agregar valor e ajudar na fidelização do paciente deve ser investido deve ser estudado deve ser levado em consideração porque hoje em dia não tá fácil pra ninguém então vamos buscar não só ter mais pacientes mas fidelizar os que a gente tem e dar uma uma saúde né uma prevenção uma saúde melhor pro nosso paciente perfeitamente fora que você pode fazer várias outras coisas olha tem muita coisa da terapia neural que a gente gostaria de estar aqui falando hoje mas realmente nosso tempo se esgotou aqui né chegamos no final da nossa entrevista primeira entrevista aqui com o Dr. Joel tenho certeza que faremos outras postaremos outras em breve estaremos lá pro Rio a gente faz uma outra entrevista lá no Rio e quero agradecer a sua participação aqui no canal né assistindo nossa entrevista até o final divulgue essa entrevista pra maioria de colegas de amigos de profissionais da área da saúde que você puder porque nossa intenção é aumentar o número de profissionais atuando na saúde integrativa já que a saúde integrativa pra mim é o futuro futuro não só pra nós profissionais mas para o paciente também e poxa quantas quantas pessoas podem se beneficiar né serem beneficiadas dessa terapia evitando ter uma doença lá na frente e né sendo atendidas por você ou por qualquer ou por qualquer ou por qualquer ou por todos esses outros profissionais de saúde capacitados então divulgue isso porque nosso interesse é abranger o maior número de profissionais possíveis pra que você mude de vida pra que você tenha uma transformação na sua vida através da terapia neural e lógico leve isso para o seu paciente afinal de contas todos nós somos profissionais da saúde profissionais a serviço da saúde e vendo a possibilidade podendo proporcionar ao nosso paciente o que? um estado de saúde melhor uma prevenção né ajudando ele a ter cada vez mais saúde e não só tratamento de doenças tá então vou deixar o doutor Joel aqui finalizar essa entrevista porque é meu convidado então ele finaliza a entrevista aqui e espero você na próxima entrevista se inscreva no canal perfeito doutora Ana Carolina Puga obrigado pela oportunidade é uma grande honra estar aqui trabalhando agora com você né jovem trabalhando com você agora no seu time pertencendo ao seu time e é importante que a gente fala agora de terapia neural nós estamos lançando um curso aqui no Nepuga acerca de terapia neural com aula prática também com um curso teórico bem interessante com uma parte prática bem interessante com relação a dúvidas em terapia neural eu gostaria de deixar um site que é terapia neural odontológica que é o site do livro terapianeuralodontologica.com.br eu gostaria também de deixar o professor professor Joel Alves no Youtube porque ali tem umas duvidazinhas que a pessoa tira o que é isso ah isso é isso professor Joel Alves no Youtube tá bom obrigado pela oportunidade e boa sorte pra você que está nos assistindo agora e eu quero deixar o último recado eu falei que o professor Joel ia finalizar mas olha só esqueci de falar e não posso deixar de falar sobre o livro dele gente o doutor Joel tem um livro sobre terapia neural que você precisa você que está interessado de terapia neural já pode adquirir este livro no Amazon ou direto com o doutor Joel a gente vai colocar o link aqui pra você aqui embaixo nesse link que vai estar aparecendo você marca esse link clica ali no link e adquira o seu livro de terapia neural já comece a estudar porque ele é toda a base do nosso curso e você vai poder já ir se antecipando porque a hora que a gente lançar o nosso curso aqui você tem que ser um dos primeiros a se inscrever e não ficar fora dessa evolução na área da saúde saúde integrativa grave isso tá bom? então muito obrigado doutor Joel por estar participando aqui comigo adorei quero mais vezes aqui no canal tá bom e um beijão pra vocês saudações estética integrativas